Parou e vem na vindo, barou xil, parou sai lá Chijana só te querás, ame a juquera só me lá Barou xil, barou xil, barou xil, cate Barou xil, barou xil, barou xil, cate Virem a juquera, ame a juquera, ame a juquera só me lá Virem a juquera, ame a juquera, ame a juquera, ame a juquera só me lá Barou xil, barou xil, barou xil, cate Barou xil, barou xil, barou xil, cate Um parozinho, um parozinho. Barujim, barujim da te Barujim, barujim da te